Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 6 de junho, hoje é terça-feira e aqui nos encontramos mais uma vez. No nosso programa que tem o objetivo cuidar da nossa alma. Cuidamos da nossa alma através da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. E assim nos abastecemos de sabedoria para podermos lidar com o nosso dia a dia, com as nossas dificuldades. E é muito bom, muito bom poder estar com você, rezar com você, refletir com você. Para que juntos possamos caminhar neste caminho onde nós nos colocamos sempre na presença de Deus. Na presença desse Deus que nos instrui e nos concede a cada dia o Espírito Santo. Para sabermos fazer as escolhas certas para a nossa vida. O Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Perdão. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Nós estamos então diante dessa palavra, Onde estão ali tentando encontrar uma forma de prender Jesus, De que Jesus fale algo que ele possa usar como forma de prendê-lo, Alguma palavra, Como se ele cometesse ali alguma fala que atentasse ao rei. E é o que eles tentam fazer. Primeiro, vem todo elogio. Por isso que nós precisamos sempre tomar muito cuidado, De onde vem o elogio. Que tem muita gente que começa elogiando, Mas o objetivo dessa pessoa é ali tentar nos derrubar. Que era o que essas pessoas estavam tentando com Jesus. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, E não das preferência a ninguém. E é lógico, a frase, a palavra, o elogio é verdadeiro, Porque Jesus é exatamente assim. Porém, a intenção de quem faz é falsa. Então, ele fala, Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, Mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Ou seja, Jesus não está voltado para a realidade do homem, Mas ele está tentando levar cada um de nós ao encontro de Deus, A vivência do amor de Deus. E aí ele vem a puxada de tapete, né? Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Se Jesus falasse que não é lícito, Jesus poderia ser preso naquele momento. Porque ele está ensinando algo contrário, Aquilo que é da sociedade em si, Ali, daquilo que é da lei. Então, existe uma lei que nós precisamos pagar impostos. Existe uma lei, mas aí a gente pode falar, Poxa, mas Deus não nos deu de graça? Sim. Mas, temos que pagar, né? Os impostos, e tudo tem imposto. Às vezes eu brinco que eu falo, nada é nosso, né? Você pode até comprar um carro, falar que é meu, Mas se você não paga o IPVA, Esse carro não vai ser teu. Vão roubar esse carro, vão pegar esse carro, Vão prender esse carro, Porque ele não está com o imposto pago. Você pode comprar uma casa, E falar que ela é tua, Mas se você não paga o IPTU, Essa casa vai ser, vai para leilão, Ou qualquer coisa que seja, né? Mas é interessante, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, Viver em sociedade tem as leis da sociedade. Aqui, quando Jesus, Ele, com muita sabedoria, Ele fala, Trazei-me uma moeda. Pegaram, Na moeda, E perguntou, De quem que é a inscrição que está na moeda? De César. E olha a sabedoria de Jesus, Daí a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus. Então, Por vivermos em sociedade, Nós temos ali, As leis, Próprias da sociedade, Que rege, E ali a gente precisa, Seguir essas leis, Nós precisamos, Então tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Ah, mas eu acho que o imposto, Mas infelizmente a gente, Ou felizmente, né? Eu falo, Seria muito bom se, Se não houvessem desvios, né? Seria muito bom se todo o imposto pago, Ele voltasse verdadeiramente para cada, Para o povo brasileiro, né? Nós teríamos os melhores hospitais, As melhores escolas, E eu tenho certeza que todo mundo pagaria esse imposto com, Com orgulho, Com vontade, né? E aí, Tá, Então tem esse ponto do imposto, né? Mas ali o que que Jesus, Ele tenta evangelizar? Ele tenta evangelizar que, Tá, Vocês estão falando daquilo que é do terreno, Mas, ó, Tem algo muito importante também, Que nós precisamos pagar, Ou fazer, Ou dar, Tem algo mais importante, Que são as coisas de Deus, Daí a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus, E é interessante a gente parar para pensar hoje nisso, né? Porque as vezes estamos tão voltados para esta vida terrena, Que estamos fazendo tudo certinho, Que estamos fazendo tudo certinho, bonitinho, Né? Pagando os impostos, Mas a gente não está dando a Deus o que é de Deus, Não conseguimos dar a Deus o nosso tempo de oração, Não conseguimos dar a Deus ali, né? A nossa atenção, Aquilo que Ele ensina, A prática, Daquilo que Ele pede, Né? Então assim, Hoje Jesus, Ele de uma maneira muito sábia, Ele nos questiona, Estamos dando a Deus o que é de Deus? Porque se nós não estamos dando a Deus o que é de Deus, Tem algo faltando, né? Tem algo verdadeiramente faltando, E eu digo para você que é esse algo que é principal, É principal, Quando eu, na minha vida, começo a dar a Deus o que é de Deus, É diferente de quando eu dou a César o que é de César, Porque quando eu dou a César o que é de César, Eu fico com menos, É uma matemática diferente, Quando eu dou a Deus o que é de Deus, Eu fico com mais, Não sei se você consegue entender essa realidade, Quando eu dou a Deus o que é de Deus, Eu tenho mais graça, Eu tenho mais bênçãos, Eu tenho mais paz, Eu tenho mais alegria, Eu tenho mais força, Eu tenho mais fé, Eu não fico com menos, É, Por isso que dar a Deus o que é de Deus, Não nos empobrece, Mas nos enriquece, Pensa nisso, Vamos rezar, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém, Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, Amém.